Bom dia! Desculpa aí a cara de sono, eu acabei de acordar, comei e tomar café, mas hoje é um dia muito especial, hoje é sábado, hoje chega minha mãe do Brasil e a gente vai lá no aeroporto buscá-la e eu achei que seria legal talvez filmar assim a preparação e tudo da ansiedade que a gente tá, o Ed também aqui da chegada e fazer um vlog do dia de hoje. Então vamos lá, a gente acabou de acordar, tomar café, são 8 horas, no sábado a gente tem algumas coisas para fazer, para depois pegar o trem e ir para o aeroporto para buscar. E você tá ansioso, Ed? Sim! Para ir para o aeroporto? A gente começou aqui na lavanderia, tá aqui tirando a roupa estendida, que a gente lavou ontem, ficou a noite estendida aqui e o Ed tá aqui me ajudando. A gente começou aqui na lavanderia, tá aqui me ajudando. E aí, eles estão saindo, vai ser do que o programado, porque acho que a gente tá tão ansiosa. E agora a gente vai pegar o ônibus para ir para a estação e depois eu saí para o aeroporto. Minha mãe tá vindo do Rio, dessa vez o voo é direto Rio Zurique. O voo novo da Edelweiss, operado pela Edelweiss, é da Swiss. E aí, então agora, peraí, Ed, peraí filho. Aí chega 1h10, meu filho, os carros estão passando. Chega 1h10 lá em Zurique, tá super cedo, ainda são 11 horas. Mas como a gente vai estar indo para Zurique na hora do almoço, a gente vai ter que comer alguma coisa no caminho. Então eu vou passar aqui agora na banho, não, atravessar. Eu vou passar agora aqui na banho, vou comprar alguma coisa para comer no trem. Eu vou passar agora aqui na banho. Eu vou passar agora aqui na banho. Eu vou passar agora aqui na banho. No trem, né? E o Ed adora, só que ele quase nunca come no McDonald's, só em situações assim especiais. Como eu estava falando, esse voo... qual é o meu filho? Esse voo que a minha mãe está vindo, é direto do Pinho para cá, para Zurique. Então agora, como a gente mora em Berna, então a gente está em Berna. E aí, de Berna até eu ir direto para o aeroporto Zurique, e lá a gente pega ela e depois a gente pega o trem e volta para mim. Então aqui é o trem que eles estão. A viagem de Berna para o aeroporto Zurique de trem demora uma hora, com 56 minutos. Então esse trem aqui é direto até Zurique, e Zurique vai fazer uma pausa e depois continua para o aeroporto, que são mais uns 15 minutos. Então agora a gente já está, acho que no meio do caminho, não, acho que em vez mais de meia hora. A gente já terminou o lanche, o almoço. A gente está numa ansiedade muito grande. A gente já está numa ansiedade muito grande, tem que enfrentar uma hora. E agora a gente está seguindo a próxima vez. A gente já está seguindo a próxima vez. Chegamos aqui agora na estação do aeroporto, a estação do aeroporto, essa daqui. Agora a gente vai subir ali para chegar no aeroporto mesmo. A gente vai subir ali para chegar no aeroporto. Se inscreva no canal E aqui está a chegada 2 do Arrivals 2 Está lotada, olha só Normalmente ela não chega por aqui Porque normalmente ela vem de Natal Aí vem Natal, Lisboa, Zurique Natal, Lisboa, Zurique Chega pelo Chegadas 1 Que é o outro terminal É do outro lado, Chegadas 1 E agora é o Chegadas 2 Oi, meu amor A gente está andando E agora essa área aqui do Chegadas 2 Parece que estão chegando vários voos ao mesmo tempo Dubai, Istambul, Londres E o dela é o próximo a chegar Chegando o I10 Está esperado 1 em 19 Mas olha como está lotado E agora é o próximo a chegar aqui do Chegadas 2 E agora é o próximo a chegar aqui do Chegadas 2 E essa vovó que não chega A gente já está aqui há um tempão O avião já chegou Já está avisando que as bagagens já estão lá rolando Chegando E a gente está aqui esperando E nada dela aparecer Chega lá E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o caminhão. Eita, que legal. O que diz para a vovó? De nada, vovó. De nada, meu amor. Olha, aqui é o carro que muda de cor. O carro muda de cor. Botando na água. Viu? Estamos em casa. Recebendo presente. Presente de jovem. Da viagem, né, Ed? Vamos abrir esse aqui, Fih? Vamos. Bora? Não, eu amo. Vamos. E a parte mais importante é isso aqui. Coisa de morango, comida, batata palha. Cadê o feijão? Isso aqui é pra ela. Aqui é o grande modo de chegar, né? Olha ele que legal. Será o que é? É livro. Não é livro? Olha o livro. Olha a batata palha. Tchau, tchau.